Acredita-se que a ideia de transformar uvas em vinho surgiu espontaneamente quando as uvas fermentaram naturalmente após a colheita. As evidências mais antigas de vinho datam de cerca de 6 mil antes de Cristo. Desde então, a produção de vinho evoluiu de um processo acidental para uma arte refinada, culminando até na prática terapêutica. Vinho terapia é um procedimento estético muito utilizado em espaço. A gente utiliza os benefícios da uva, que são trazidos pelo vinho, que é o resveratrol e os polifenóis. E eles são potentes agentes antioxidantes. Então eles agem neutralizando os radicais livres, que são liberados nas nossas queimas metabólicas. Na luta contra o envelhecimento, as pessoas buscam de tudo. A vinho terapia se destaca como uma opção inovadora, combinando diversos tratamentos para a pele. Nós podemos trabalhar máscaras faciais, massagens corporais, esfoliações e também banhos de imersão. Banhos de banheira, de ofurô. E a gente utiliza os óleos essenciais de uva para trazer esse benefício antioxidante. Entretanto, não é aconselhável praticar a técnica em casa, pois é importante contar com profissionais qualificados para garantir os melhores resultados. Aqui a gente fez uma limpeza de pele, foi preparada a pele para ela para receber a vinoterapia. A gente limpou com um sabonete higienizante, depois a gente fez uma esfoliação para retirar as células mortas e para preparar a pele para receber o produto, vai permear melhor o produto, vai fazer um efeito melhor na pele. A gente tonifica para equilibrar a pele, passa um tônico, equilibra essa esfoliação e depois a gente aplica a máscara. Essa máscara vai ficar uns 20 minutos aqui agindo, depois é só retirar com água, colocar um hidratante, um serum e um filtro solar e está pronto. É bem simples o procedimento. Camila, o que você achou do procedimento? Foi muito bom. Está relaxada? Bastante. E se sentindo mais jovem? Sim, foi muito ótimo. Tchau. Tchau.